Dica hoje pra você economizar energia e gastar muito pouco. Isso é muito bom, porque a conta de luz tá vindo muito caro. Ultimamente a conta de luz, sabe quanto é que tá vindo aqui, Nói? É. 700, 800 reais, é muito caro, gente. E é só eu e a Nói. É, sim, mas a gente também tem que falar a verdade, né, amor? O ar-condicionado fica ligado o dia todo. Tudo bem, mas hoje em dia os ar-condicionado, eles têm tecnologia que não gasta muito, não. E aqui eu tava esperando escurecer pra mostrar pra vocês como que é o nosso quintal. Ainda tá claro, né? Não tá 100% escuro, mas isso aqui, gente, fica uma escuridão. É um breu. Um breu. Dá até medo. E é como vocês sabem, a casa que nós estamos é alugada, então não faz sentido a gente passar uma fiação elétrica pra cá. E aí aumentaria também o custo de energia. O que que eu fiz? A gente tem umas placas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, um cachorro fugiu, amor. E aí, tô com os taninhos fugindo, a Selena já tá ali embaixo, né? Já fugiu. Ó, o cachorro fugiu. Não tem problema enquanto ele... A gente comprou pela internet isso, né? E vai ajudar a economizar muita energia, né? Esse aqui é com sensor de movimento. Certo. E a placa solar fica assim, você instala a luz, esse aqui vai ser lá pro portão, né? Com sensor de movimento. Alguém passa. A hora que passou, ou tem alguém no portão, a luz acende. Tá. Então, esse aqui com placa solar. Aí você me pergunta, ah, será que funciona? Será que é bom? Esse aqui chegou agora à tarde, mas eu tenho um outro aqui, ó. Vem cá, amor. Filma ali. Aquela parte escura ali, ó. Tá vendo? Tá bem escuro ali, certo? É. Eu tenho um que eu tenho... Por incrível que pareça, no vídeo não tá escuro, tá claro. É. É, parando no vídeo... Olha aí, tem permiso. Eu acho que o celular clareia. Mas, ó. Ah, agora clareou bem mais. Olha aí. Olha a diferença. Tira aí. Olha a paninha ali. Ó, agora vai ficar bom. Tira daí a luz. Olha a diferença. Tem pra ver bem agora. Pode pôr de novo. Olha a serena. A serena tá ali, ó. Bota na serena. Ah, porque o telefone tem... Tem a tecnologia pra clarear. A iluminação noturna. É. A iluminação noturna. Exatamente. Então o pessoal não tá vendo o breu que a gente tá vendo. É, é verdade. Mas tá um breu, pessoal. Faz... Assim, dá pra ver a serena. É. Olha ali, amor, ó. Mostra ali, ó. Aquela parede. É, aquela parede ali também. A parede também tá mais escuro pra gente. Mas olha como é que aparece ali. É, ali tá muito escuro. Porque agora vamos ver se a gente colocar a luz pra lá. Olha lá. Muda, muda pouco. Não, muda. Não, muda bastante. Muda bastante. E essa daqui, pessoal, foi uma lâmpada. Sensacional. Essa é a luz solar também. Deixa carregando de um dia no sol. Olha só a placa aqui, ó. Olha a plaquinha dela aqui. Que show. Ela fica piscando quando eu coloco de cabeça pra baixo. Entendi. Porque ela tem que ficar numa angulação. E ela vem com, ó, uma plaquinha pra você fixar na parede onde você quer. E coloca essa placa no telhado. Dá pra gente fixar lá aqui, por exemplo, aqui na parede. Exatamente. E olha só, amor. Uma luz dessa ilumina o nosso quintal inteiro. Dá pra iluminar o quintal inteiro mesmo. Olha a diferença. Quanto é que você pagou nisso daí? Acho que essa aqui eu paguei 120 reais. Nossa, linda diferença. Só que ela é de 3 mil volts. É isso? Certo. 3 mil volts. Acho que é isso. E ela, quando você demora... Você viu quanto tempo demora pra carregar ela por completo? Eu não vi quanto tempo demora pra carregar. Até porque a gente nem precisa se ligar com isso. Deixa a placa solar lá no... No sol. Vou iluminar eu assim. Deixa a placa solar no sol. E aí, quando o sol baixa, ela liga automaticamente. Então eu vou te fazer outra pergunta. Você sabe quanto tempo ela dura depois de carregada? Ela dura a noite toda? Dura a noite toda. Então é tranquilo. Ela pode durar até 12 horas. Mas ela tem um sistema, que isso acontece muito com as placas solares, pessoal. Ela tem o próprio sistema de reconhecimento. Então funciona mais ou menos assim. A placa solar tá lá, acabou o sol, ela liga sozinha. Se ela viu que tá começando a clarear, ela desliga. O sol começou a nascer, começou a brotar fonte de energia pra ela, ela desliga. Entendi. Então durante o dia ela não vai ficar ligada. Entendi. E a gente não precisa se preocupar em ligar e em desligar. Ela faz essa movimentação automática. Muito boa. Muito boa mesmo. E pode molhar, ela é resistente à água. Agora é só a gente pregar aqui na parede agora pros cachorros não pegarem, porque aqueles cachorros são terríveis. E colocar a placa lá, mas a fiação dela, ó. É. É uma fiação bem comprida, ela vem com fio. Ó. Bem grande, né? Dá pra... Ela tá indo lá daqui, te vendo? Sim. Que aí você coloca essa placa lá no teto e a luz aqui em algum lugar. Certo. Pra isso a gente vai precisar ver se vai dando com o riel. É. A gente vai instalar aqui depois e mostra tudo pra vocês, mas vale a pena, né? Super. E além dessa, tem aquela licu-sensor, quando a pessoa passa, acende. Essa daqui, pessoal, a gente comprou de teste. Porque como a gente não pisou, né? Então, se você tem uma dúvida ou tem um ambiente na sua casa que precisa de iluminação e você não quer gastar muito, pode comprar essas placas solares assim. Essa de 3 mil volts vem com uma placa solar desse jeito, uma fontezinha aqui pra carregar. Pode comprar que você não vai se arrepender. Ó. Agora tá bem mais escuro. E até lugar que também é assim, né, pessoal? E sítio, lugar que não tem iluminação, poste elétrico. Aonde um dia ainda tem, né? Tem. Tem lugares afastados que não tem. Exatamente. Então você pode usar esse tipo de energia. Nossa, energia na sua cidade é cara também. Você pode ir nos lugares externos, né? Tem muito lugar que falta luz bastante também, né? Choveu, acaba a luz. Choveu, acaba a luz. Tem uma iluminação assim, igual essa. Amor, agora que tá bem escuro, vê se melhora lá. É que o celular, ele... Mas olha lá embaixo da árvore, tá bem escuro, né? Aham. Sim, olha lá. Dá pra ver a diferença. Dá pra ver? Quando você aplica, dá pra ver. Ó, a árvore aqui, ó. O quanto que ela fica iluminada, ó. Vou mostrar assim, assim. É outra coisa. Então imagina ela lá em cima. Vai conseguir uma só, vai conseguir iluminar o nosso quintal inteiro. Mas a gente pode colocar mais uma ali e uma ali. Depois a gente mostra tudo montado pra vocês, pra vocês verem como é que vai ficar top. Exatamente. A Serena tá ali aproveitando, a telinha tá aqui e a gente mostra montado pra vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.